Você quer trocar de fruta no Block Street, mas tá com medo de se arrepender depois de achar muito difícil de trocar pra sua fruta antiga de volta? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra você várias das frutas mais importantes do Block Street pra você poder opinar se você quer usar a fruta ou não. Então assiste o vídeo até o final e escolha bem se você vai trocar a sua fruta ou não. E bom, rapaziada, vamos começar nossa lista aqui pela Mera. E lembrando, todas as frutas que tem a Waking, eu vou considerar elas na forma Waking. Porque é meio que a forma que você pode atingir com a fruta, né? Então, obviamente, você vai começar com a Mera normal, mas obviamente você vai pegar a Mera Waking. Então eu vou considerar só as Waking's dela. E bom, o voo da Mera Waking's aqui, ele é bem rapidinho. A vantagem da Mera, assim como várias dessa lista aqui, é que são frutas Loguias. O que significa que o inimigo sem usar haki não pode acertar, menos que ele utilize um ataque de fruta. Aí ele pode acertar. Mas não tapa normal, o cara não vai. Bom, vamos ver aqui. A vantagem da Mera é que os ataques dela são muito bons. Tipo, aqui ó, ela dá um dano bem legalzinho. Ela dá um dano de fogo também no inimigo, ó. Tipo, ali que ele fica no chão, né? Ela dá, tipo, tem um ataquezinho da hora. Eu não vou falar muito sobre os combos de PvP, porque PvP não é o meu lugar de fala. Eu não entendo muito, então eu não vou falar. Nesse vídeo aqui eu vou falar só de frutas principais do jogo. Óbvio, tem várias outras frutas, mas como eu não entendo muito de PvP, deve existir uns combos muito loucos aí. E eu não entendo muito disso. Então eu falo de maneira geral sobre as frutas. E o último ataque da Mera Waking é esse Solzone aqui que eu acho muito irado. Ele dá muito dano, véi. E, tipo, o fogo da Mera só pega caso o inimigo esteja dentro do fogo aqui na área, tira. Então, ó, se eu vir aqui, ó, e o cara passa por cima, ele começa a tomar dano de fogo, ó. E é isso, mano. A Mera Waking é isso aí, tira. Tipo, ela é uma fruta da hora, ok. Mas, não sei, dependendo da fruta que você tiver aí, eu não acho que vale tanto a pena você trocar pra ela. É uma fruta legal, mas não tanto, assim. Tá, e agora a gente vai aqui pra Ice Awak, né, mano? Pra começar que ela anda na água, é por causa desse gelinho aqui. Ela também é uma fruta logueia, ou seja, não tomar dano no tapa, né? Se o cara não estiver usando aqui do armamento. Ela tem esse tridente aqui que você pode usar pra bater no inimigo, ó, que é bem legal também. E esse tridente escala com dano em fruta. Ou seja, você bota, tipo, dano em fruta e o tridente aqui vai aumentando. O que tá acontecendo aí aqui, véi? Pronto. Eu acho o Z dela, a Waking, meio, sei lá, esquisitinho. Tá, tá, dá um daninho ok, vai dar esquisitinho. O X é bem legal, que é esse ataquezão aqui, né? O C dela é muito bom, porque ele congela o inimigo. E essa é uma vantagem da Ice Awakening. Pô, ela congela os inimigos muito fácil. Ou seja, ela é muito boa pra combo. Pra farm também, ela é bem decente, já que você trata de uma logueia, Que você pode deixar a parada batendo um bicho que não tem haki. E também tem o tridente, né? Então você pode ficar aqui no bicho que, tipo, se ele não tiver haki, Que ele não vai te acertar nunca. E você vai poder farmar numa boa. E a gente tem aqui a coisa principal dela, que é o Absolute Zero, né, mano? Que é esse ataquezão aqui que congela o bicho por muito tempo, treado. E você pode dizer que vai fazer uns combos muito loucos no inimigo. Dizer que pode te ajudar muito no PVP, treado. Ela é uma fruta bem decente pra PVP por causa dos combos dela. E pra farm também. Eu acho ela uma fruta bem, tipo, boa, treado. Só que vai de você querer trocar pra ela. Ela acabei de apresentar o ataque, então vai de você. Troca pra ela ou não? E agora vamos aqui pra Suna. Uma das frutas que a galera utiliza bastante até pra PVP. Tem muitos combos com ela, infelizmente, eu não sei muito. Mas a vantagem da Suna pra mim é o range dela. Porque ela tem um range absurdo de ataque, olha isso. Ela também tem esse ataque aqui que é muito irritante você fazendo o cara. Tipo, esse ataque é muito, muito chato mesmo. Mas ele tá aí, né? Ele tem também aqui esse furacãozão aqui, ó. Que é bem legal. E ela tem esse V aqui dela que, tipo, dá um dano bem da hora. Tipo, muito forte mesmo. Dá 4 mil de dano, velho. Tipo, ela é uma fruta muito boa. Tipo, muito boa mesmo pra PVP. Particularmente, eu não sei nenhum combo com ela. Mas eu vejo muita gente usando uns combos muito loucos aí com ela. E, tipo, dá muito dano. É muito perigoso. Não é uma fruta fácil de se jogar. Também não é uma fruta boa pra se farmar, né, mano? Mas ela tá aí, mano. Ah, e também o voo dela é bem lento. Tipo, muito, muito lento. E uma curiosidade sobre ela também é que ela toma o dobro de dano se você cair na água. É certo, toma o dobro de dano. E agora vamos testar aqui a Yami Awakening, né, mano? A Yami Awakening, ela é uma das melhores frutas dessa lista aqui se você for jogar PVP. Porque ela simplesmente comba com quase tudo no Black Streets, velho. É sério, mano. Tipo, olha isso aqui. Você pode vir aqui e puxar o cara de longe com ela. O cara chegando perto de você, você já aperta o C logo em seguida dela. Tipo, de segurar o C assim, né? E aí você prende o cara. Você pode jogar esse aqui. Você pode jogar esse ataquezão dela aqui, ó. Que puxa o cara pra perto dela. Mano, ela é uma fruta muito boa. Ela tem o dash dela pro lado, mano. Ela é simplesmente uma fruta quase perfeita, mano. Pra combo, ela é muito boa, mano. Sinceramente, se você quer jogar PVP, mano. Eu recomendo essa lista aqui, tipo, pra você fazer de suporte pro seu combo. A Ice ou a Yami. Não tem outra. A Ice ou a Yami é o combo perfeito pro seu suporte aí do PVP. Nessa lista ainda vai ter outras frutas daqui que são muito boas também. Mas essa daqui são os melhores suportes pra PVP, tá? Pra farm, a Yami, tipo, é até que ok. Não tem nada demais nela, tá ligado? É uma fruta decentezinha pra farm, mas nada demais, tá ligado? Tipo, bem, bem ok mesmo. E olha isso. Ela já comba com si própria também, mano. Que é muito bom, mano. Caso o inimigo tente te pegar num combo, você pode usar o teleporte dela. Usar o teleporte do próprio jogo. Usar o teleporte do estúdio de luta, né? Tipo, um bagulho assim. Você tem várias opções de locomoção. E a fruta logueia. Então, acaba que ela não... Não toma dano pra tapa normal de pessoa que não tá usando haki. E a mesma coisa acontece com NPCs que não tem haki. Então, tá aí a Yami. E agora a gente tá aqui pra uma das melhores frutas do jogo pra farmar. Que é a Light Awakening. A diferença da Light Awakening pra Light normal, além de ataque. Já que o voo dela pode ser trocando de direção. Na Light normal, o voo dela não troca de direção. E, sinceramente, o voo da Light Awakening é a coisa mais rápida do jogo. Tirando, tipo, o Leopard com um monte de buff lá. E também a Dork teleporta, né, mano? A Light Awakening não é uma fruta muito decente pra PVP, trado. Ela pode, tipo, utilizar uns negócios aqui. Se você segurando. Dá um daninho legal, trado. Isso aqui tinha que segurar no caso de rir o ataque. Mas aqui tem o C dela também, que é bem legalzinho, trado. Tem o V aqui, ó. Pode parecer que dá muito dano. E realmente dá muito dano. O problema mais é você usar isso aqui pra acertar o inimigo. Que muitas vezes você não vai conseguir acertar direito. E como ela não tem muito combo entre si, trado. Acaba ficando um pouco difícil de você fazer alguma coisa muito decente com a Light Awakening. Mas ela é uma fruta muito boa pra farm. Não recomendo tanto ela pra PVP, assim, se você for querer. Tipo, pode ter uns combos muito loucos aí com ela. Mas, particularmente, eu não recomendo muito ela pra PVP. Eu recomendo ela mil vezes pra farm. Tá aí, mano. É uma fruta bem poderosa mesmo pra farmar. Mas, bom, pra PVP nem tanto. Bom, e essa aqui agora eu vou falar de uma fruta um pouco polêmica. Por que a fruta do protagonista? Se você que assiste o One Piece e quando você jogar Black Streets e quer muito a goma porque é a fruta do Luffy... Bom, eu não recomendo de jeito nenhum. Simplesmente, ela não tem o Gear 3, nem o Gear 4, nem o Snakeman, nem o Nika. Ela não tem nada demais. Ela não tem voo. O voo dela, na verdade, é isso aqui. Que é o Rocket, né, mano. E ataques dela, nenhum deles quebra aqui da observação, mano. Ela é bem difícilzinha de jogar pra PVP. Pra farm também não é tão decente, ó. Não é tão legal. Ela tem o Gear 2, mas, tipo, o Gear 2, quando ela está se transformando, ele fica ali um tempo parado que é muito punível. Ele acelera um pouco da sua velocidade aqui. E também aumenta um pouco do seu dano. Isso realmente eu não posso reclamar. O dano dela é realmente muito bom. Só que, querendo ou não, ainda é muito difícil de acertar o ataque dela. E também ela não quebra o haki da observação dos seus inimigos. Então, pra PVP, não é a melhor fruta possível. Ela também tem um clique dela aqui que é bem rápido quando você está no Gear 2, ó. Pega um range bem da hora. Mas, ela não é boa pra farm porque não tem nada demais pra farm. Ela não é boa pra PVP porque é difícil de acertar o ataque. E também não quebra o haki da observação, nem nada do tipo. Obviamente, você pode usar a gomo como você quiser, trado. Mas, eu não recomendo pra pessoas que estão indo começando o jogo e queiram uma fruta assim. Eu não recomendo que você pegue a gomo. É melhor você farmar com espada ou com shield de luta do que com a gomo. Vai por mim. Tá bom, e agora eu tomo aqui outra ilha pra poder mostrar pra você o bagulho do haki, mano. Olha isso aqui, ó. Simplesmente, o oponente não consegue me acertar se eu estiver com uma fruta logia. Então, todas as frutas nesse vídeo que eu disse que são logias, como a Light, Ice, Mera, etc. Não tomam dano pra inimigos que não estiverem usando o haki. Obviamente, você precisa estar uns níveis acima do cara pra isso acontecer. Mas, enfim, agora eu vou falar das minhas frutas favoritas, mano. Que é aqui a magma. Além de ser logia, ela dá muito, mas muito dano. Primeiramente, a vantagem dela, ela anda sobre a água quando tá no Awaken. Segunda vantagem dela no Awaken é que ela dá muito, mas muito dano. Olha isso aqui, ó. O inimigo já toma muito dano em um só ataque. E ele também já toma dano enquanto ele passa por cima dessa poça de lava. E também a magma é uma das poucas frutas do Block Suites que consegue andar em cima da lava. Fora isso também, ela tem esse ataque aqui que gruda o cara e depois manda ele pra longe e dá muito dano. Ela tem esse ataque aqui que, tipo, dá um dano também legal. E o cara fica tomando dano infinitamente em cima da lava, trado. Ela tem o voo dela também, que é bem lentinho, mas também dá dano quando bate no cara. Mano, é uma fruta muito OP, mano. Principalmente pra você que quer caçar, tipo, barco, ser a biche. A magma é a fruta perfeita pra barco ou ser a biche. E ela tem esse V dela aqui, que é o último ataque dela no Awaken. Que esse ataque, se o cara ficar parado no chão, ele simplesmente dá hit e kill no seu oponente. Mesmo você estar no nível máximo, dá hit e kill. Olha isso aqui, ó. Eu acho que não vai dar hit e kill no NPC, né? Porque, bom, ele tem que ficar em cima. Ah, não. É só ficar aqui parado que ele morre em um só ataque, gente. Mas o NPC é mais fraco que um player, né? Mesmo assim, dá pra vocês terem uma noção, ó. Olha o Z dela aqui, ó. O Z dela acontece a mesma coisa. É muito OP, mano. Pra farm, ela é muito boa. Pra PVP, ela é mais ou menos, acho que ela é bem decentezinha. Mas, tipo, não tanto quanto o método do jogo. E ela também é uma fruta muito boa pra farm de barco, se a bicha, etc. Então, recomendo demais a Magma, caso você queira aí usar ela. Mas, todas essas frutas que eu disse até agora, tem um problema em comum. Todas elas, você precisa que esteja no chão pra funcionar direito. Porque a Ice não consegue atacar direito no ar. A Light também não é muito boa no ar. A Suna também não. A Magma também não. Porque a Magma, o principal dela é o dano, tipo, da poça de lava. E olha como que ela funciona no ar. Não é tão decente também, tá ligado? É muito esquecer tá isso aqui tudo no ar, então, bom. Essa daí é de vantarem de todas essas frutas que eu falei até agora. E agora, vamos pra Dor, mano. Uma fruta que a galera usa pra PVP, mais ou menos, treta. Não é tão utilizada pra PVP, mas tem gente que usa por causa dos teleportes dela, etc. A fruta perfeita pra trollar o seu amigo. E também a fruta perfeita pra você que não tem mais nada pra fazer no Block Street. E quer ficar só dando um rolê por aí. Por quê? A Dor você pode, tipo, dar um daninho, mais ou menos. Você pode criar um portal fake, que quem entra dá um monstunzinho, um dano. Você pode criar vários portais, você pode ficar teleportando entre eles, treta. E as pessoas também podem teleportar entre eles. Mas o principal dela não é nem isso. O principal dela é você usar o C pra teleportar pra qualquer lugar. Tipo, agora eu vou teleportar aqui pra nova ilha do jogo. E pronto, eu estou aqui na nova ilha do Block Street. Ah, e dentro do portal, quando você faz esse bagulho que eu acabei de fazer. Você fica invencível. Ou seja, não tem como alguém te acertar enquanto você tá dentro da porta. E também, quando você tá assim e você fica parado. Se você não se movimentar, você vai ficar invisível. As pessoas não vão te ver parado aqui, tá ligado? O que é bem bizarro. Nem com o Haki da Observação. Enfim, eu não sei muito sobre os combos dela pra PVP. Então, eu não vou falar muita coisa. Mas, basicamente, é isso aí. Essa aqui é a Dor. Agora, se tem uma fruta que é pesada pra PVP, é a Tremor Awakening, véi. No caso aqui, a Quake ou a Gura, como você quiser chamar. A fruta do Barra Branco. E se liga, mano. O bom dela é o seguinte. Você aperta o Z e você puxa a cara pra você. E olha o dano que isso aqui dá, mano. Dá muito dano, véi. E todo ataque dela quebra o Haki da Observação, mano. Esse ataque é de longe. Esse ataque aqui, ó, dá muito dano. E tem o melhor de tudo, que é a Tsunami. Esse impacto que eu pedi aqui agora no chão, dá dano também. Mas olha essa Tsunami se formando aqui no cara, mano. E olha o dano que isso aqui dá numa área gigantesca. E, mano, só tem que lembrar que tudo isso aqui quebra o Haki da Observação. E o dano que ela dá e a área que ela pega é muito bom, mano. E também não importa se você estiver no chão ou no ar com ela. Já que, tipo, eu posso vir aqui no ar, por exemplo. Puxar o cara pra mim e jogar ele pra Barracha Trada. Ou posso só vir aqui, ó, e jogar, tipo, essa bola aqui de impacto. Ou só vir aqui e fazer isso aqui, ó. Que eu só desço e faço esse ataque, mano. E aí vem todo esse Tsunami de novo. E vão limpar uma área legalzinha aqui agora pra mim, né, mano. Mano, essa daqui é uma fruta muito boa pra PVP. Pra farm nem tanto, já que ela não tem nada de mais pra farm, Trada. Tipo, não é ruim, mas não é boa, Trada. Não tem nada de mais. A Tsunami não dá pra se basear tanto nem porque ela demora pra voltar. Mas, bom, basicamente essa aqui é a Gura. E ela não é uma frutologia. Nem adora ela também, tá? Meu Deus. Agora, meu amigo, se estamos falando de uma fruta que é perfeita pra farmar. É a puta, mano. Essa aqui pode ser tanto na Buda Away que não tanto na Buda normal. E ela é muito boa por quê? Ela aumenta o range do seu Uriataki. Então, se você ataca os bichos de muito longe, você fica extremamente resistente. É sério. Olha o dano que o bicho vai me dar, ó. Olha isso, mano. É quase nada de dano. É, tipo, é muito resistente. Ela dá, tipo, você pode ficar batendo aqui com o chute de luta, espada no bicho. Você acerta de mais longe. Cara, ela é uma fruta perfeita pra farmar tanto, tipo, a NPC normal, tanto boss, tanto bot raid. Qualquer coisa, você é solo como a Buda Away. Ela também anda na água aqui, ó, tranquilamente. Você pode andar aqui suavemente na água. O ataque dela não tem nada de mais. O ataque dela, tipo, é esse aqui, tá ligado? É esse outro aqui também, ó. Ela dá uma explosãozinha numa área. E esse aqui, que também não é daquelas coisas, mano. Sei lá, tá ligado? Tipo, é muito aleatório de ataques. Eu não gosto muito deles. Eu prefiro usar a Buda pra você farmar. Ou pra simplesmente, tipo... Por exemplo, vir aqui e pegar uma espada e olha o range da espada, mano. Você pode acertar o bicho de muito longe. Obviamente, tipo, ela não aumenta o dano da sua espada nem do seu estilo de luta, tá? Ela só aumenta o range. Não aumenta o dano. E você pode ficar correndo atrás das pessoas, assim, pra bater nela no PVP. Já que você vai ter muita resistência, o cara vai demorar muito pra te matar. Um combo hit kill não funciona na Buda. Então vai ser muito chato pras pessoas conseguirem te matar. Além do mais, a transformação dela, tipo, dá dano. O pulo dela dá dano. Literalmente, a transformação dela dá dano. E ela tem o dash dela. Que é ok. Enfim, essa aqui é a Buda Awakening. E bom, vamos testar agora a stringa. Fruta do Flamingo. E bom, mano, eu acho ela uma fruta bem boa, tá? Ela dá muito dano aqui. Tipo, ela dá dano aqui no cara. Dá um daninho de fogo. Ela tem esse bagulho da prisão aqui, ó. Aqui, tipo, acerta o cara. Dá um dano legal. Se não me engano, aquele ataque quebra aqui. E tem esse ataque também que dá muito dano e quebra muito o haki também, velho. Ela tem o voozinho dela aqui, ó. Que não dá dano quando você passa por cima do cara. Enfim, né, mano. Tipo, é uma fruta que eu considero ela bem decente. E o último ataque dela dá muito dano. Antes da Magma Awakening, se não me engano, esse aqui era o ataque que mais dava dano no jogo, mano. Eu não sei se atualmente ainda é, tipo, depois da Magma Awakening. Não sei se alguma coisa passou ele agora. Mas, gente, a Magma Awakening que veio um tempo atrás aí. Esse V da String Awakening era o ataque com mais dano do jogo, mano. E olha esse aqui também, mano. Esse aqui é muito legal esse ataque, mano. E o X dela, quanto mais você segura, mais aumenta o range da cápsula, né, mano. Da... da gaiola. E, bom, basicamente esse aqui é a String Awakening. Sai daqui, bicho! Ah, mano, ele cansou de matar. Mas é isso aí, é muito boa. E agora vamos aqui com a Fênix, velho. Essa aqui é a dos frutos com mais variedade de ataque. Se ela tiver no away, que você tem o clique dela. Mas olha isso aqui. O Z dela, normal, é sim. Dá um dano bem legalzinho no bicho, né, mano. O X dela regenera muito da sua vida. Dá dano em quem não tá de ally com você. Se alguém tiver de ally com você, ela regenera a vida de quem de ally com você e tá perto aqui também. Mas ela gasta muito a estamina. O C dela é bem legal. Você puxa o cara pra cima e depois pra baixo dando um dano da hora nele. E aí a gente tem o voo dela. Que ele fica assim, parado. E uma curiosidade dela no voo é que se você ficar parado em cima de alguém no voo... Esse... Essa parte cozinha cai no cara, dá dano nele. Olha aí, ó. Tá dando dano no cara mesmo, mas tá dando parado. É pouco dano, mas deve ser um dano. Você pode dar o clique nela também, né, mano. Pra fazer esse dashzinho no cara, ó. Que nem agora que eu falei de novo, ó. Aí, ó. Pronto, dá um daninho legal. E tem a forma máxima dela, mano. Você pode ficar parado aqui no ar e ela gasta a estamina só por estar na forma máxima. Ela também aumenta o range dos ataques, como vocês podem ver. A cura continua igual. Acho que o range também aumenta um pouquinho. Você pode vir aqui, prender o inimigo aqui e deixar, tipo, esse foguinho no chão. Que dá um dano também quando o cara tá em cima. Usar o clique e usar o F também nessa forma máxima, que deve ser outro ataquezinho dela aqui, ó. O bagulho da Fênix é que ela é uma fruta, tipo, muito boa. Porque ela regenera a vida e tem muita mobilidade, né. Como vocês tão vendo aqui, tem isso aqui. Tem esse ataquezinho também. A Fênix tem muita mobilidade, tirado. Então, tipo, ela é bem chata pra você acertar ela. Ela também dá um dano até que bem considerável. E ela também regenera muito da vida. Então é bem irritante jogar contra uma Fênix. Muito, muito irritante. Mas tirado demais nela pra PVP em si, pra farm. Não, pra PVP tem. Pra farm que não tem. E é isso, basicamente essa aqui é a Fênix. E agora de volta com frutas logia, né, mano. Depois da magma não teve mais nenhuma. E agora a gente tá aqui com a Rumble. A Rumble é uma fruta muito boa, mano. Dá muito dano aqui, ó. Ela tem uns combos também porque os ataques dela inteiros praticamente deixam o cara meio stunado. O que te permite acertar vários ataques no cidadão ao mesmo tempo. E o teleporte dela são esses três dashs que tem que recarregar, né. Não dá pra pousar de novo aqui, ó. Mas é uma fruta, tipo, muito boa. Dá muito dano. E olha isso aqui, mano. É sério, ela é muito, muito forte. Recomendo bastante quem quer usar a Fênix só pra PVP ou utilizar ela. Ela é uma fruta bem boa. Tanto que ela aparece em outro vídeo aqui do canal, hein. Tipo, das 10 melhores frutas do Block Street. E por mais que ela tenha ficado em uma população meio baixa dessa lista. Ainda assim, tem que lembrar que o Block Street tem mais de 30 e poucas frutas. Então estar no top 10 já é muito bom. E é isso, né, mano. Ela é uma fruta aqui, né. Tipo, logia. Então se alguém tentar me bater aqui sem usar haki. Vai dar esse efeito aqui. E é isso, mano. A Rumble é essa fruta aqui. Mano, maravilhosa. Recomendo muito. Obviamente não independe do caso aí, né. E vamos lá agora pra fruta da pata, mano. Essa fruta aqui, pra você que não sabe, é a fruta com mais range no jogo. É sério, mano. É bizarro. Tipo, se eu tô aqui e eu jogo, tipo, uma pata, por exemplo, lá. Olha isso aqui, galera. Olha onde ela tá indo. E olha a explosãozinha dela. Ih, não aparece que eu não tô perto, gente, pra pegar o range. Não pega o range não, né. É pra pegar o bagulho explodindo. Mas olha aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, deu pra escutar o barulho, mas não dá pra vocês verem o bagulho, mano. Isso que é complicado, mano. Tipo, ela vai tão longe, mas tão longe. Ó, olha isso, mano. Ela vai muito mais longe do que esse aqui, tá? Só que eu não consigo renderizar, tá? Então, bom, é isso aí. Mas ela pega muito, mas muito longe. Mas enfim, véi. Vamos lá falar sobre ela. Primeiramente, ela tem uma mecânica bem interessantezinha. Que o ataque dela, por mais que pareça ser em um único NPC, ela pega em mais de um NPC. Tanto que se eu vir aqui, ó, e jogar aqui, ó, ali, eles dois. Se eu jogar aqui, ó. Eu acho que pega em um, pega no outro, ó. Ó, viu? Atravessa ele, ó. E acerta os dois. Ela dá um dano bem decentezinho até, ó. Pega, tipo, dois mil de dano, mais ou menos. E aí, dividindo os dois, porque vai um atrás do outro. Ela tem esse barragezinho dela aqui, ó. Que ela ataca também bastante, dá muito dano. E ela também pega atrás do outro. Tem um range absurdo. Ela tem, tipo, esse teleportezinho dela aqui pra longe. Ela tem esse nuke aqui, ó. Esse nuke aqui é muito da hora. Que ele fica pequenininho e explode dando três mil de dano, véi. O bagulho dela é que é uma fruta muito cidadã só pra PVP. E o problema dela também pra PVP é que você tem que ter uma mira muito boa pra ela conseguir acertar direito, véi. E o bom dela também é que ela tem um ataque ao Torto, que é o último ataque. Esse ataque é quando ela acerta uma pessoa, a pessoa fica cega e fica dando roubo de vida pra você. Ou seja, o cara fica perdendo vida e você fica recuperando vida com isso, tá ligado? E é muito bom, mano. Olha o dano que isso aqui dá, mano. É muito, muito OP, véi. É sério, essa fruta aqui é muito boa. Mas tem que ter uma mira muito decente pra jogar com ela, hein. Então pensa bem antes de trocar pra ela. E agora nós vamos falar da Gravid. Não, mentira, óbvio. Essa fruta é uma bosta. Nunca usem ela. Agora sim, vamos falar da Amote. A Amote, mano. O que eu preciso falar da Amote, né? O que eu preciso falar da Amote pra vocês? Olha esse dano, véi. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. O que eu preciso falar da Amote e Awaken pra vocês, né, véi? Acho que... Essa fruta aqui já tá muito bem apresentada, né, véi? Já tá muito bem apresentada em qualquer lugar do YouTube, né, mano? Acho que... Essa aqui, tipo, pensa apresentações, né, mano? Tipo, a fruta Loguia... Aqui, ó. Virou Loguia, não sei porquê, porque era pra ser Paramécia. Dá muito dano. Tem o X que estuna. Tem o X no ar que também faz isso aqui, que é um golpe muito forte. Tem o C que faz isso aqui, que também comba com outro negócio. Tem o V dela, né, mano? Que, tipo, pega o bicho e fica dando vários tapas. O Z que dá muito dano. A locomoção dela que prende o cara e dá dano nele. Sobe parede, anda na água. O que falar sobre a Amote e Awaken, né, mano? Tem o clique dela que se segurar vai mais longe e dá mais dano. Mano, é sério. Essa fruta aqui dispensa apresentação. É simplesmente a fruta perfeita pro PVP. Você quer alguma coisa pro PVP? Usa a Amote e Awaken. É sério. Tipo, essa aqui qualquer pessoa consegue usar a fruta pro PVP. Ela é muito forte. Ela é muito, muito forte. Muito fácil de utilizar. E é isso, mano. Não tem muito o que falar. Ela é decente pra farmar também. Então, é isso aí, mano. Utiliza essa fruta. Ela é muito roubada. E, bom, agora vamos pra Shadow. Essa fruta aqui, ela é muito boa pra combo também, velho. E ela é uma fruta muito decente também, velho. Porque, além de ela ser muito boa pra combo. Ela tem um ataque aqui bem forte. Tipo, esse aqui que você dá, tipo, 3 mil de dano no cara. Tem esse aqui que dá, tipo, muito dano no cara também. Tem esse aqui que você, tipo, rouba um pouquinho de vida do cara, se eu não me engano. Que você consegue dar muito dano nele também. E tem esse aqui que é o principal pra combo. Que deixa o cara meio que preso nessa névoa aqui. No caso, é uma twin de perseguir, mas... Bom, você fica preso naquela névoa ali. Ela também tem o voo dela, que é bem lentinho. Mas o voo dela dá dano, velho. E fica meio que prendendo o cara, tipo, em você, trago. E olha só o dano que só o voo dela faz, mano. É bem absurdo, velho. Olha isso, mano. E quanto mais você usa ela, você vai carregando esse Umbra Mirror. E esse Umbra Mirror, ele influencia diretamente nesse último ataque dela ali, né, mano. Que você, tipo, consegue fazer o negócio lá, tipo, dessa névoa, assim, aqui. Se ela dá mais dano, dura mais tempo, não sei. E você pode ficar, tipo, usando outro ataque enquanto o cara tá preso nessa névoa, dando, assim, muito dano no inimigo. E lembrando, essa fruta aqui não é uma fruta loguea. Então, se o inimigo tentar me bater, ele vai me dar dano. Porque não é uma loguea. Enfim, eu recomendo muito aqui a Shadow, porque ela é muito boa pra combos. E ela é uma fruta bem decente. Eu gosto bastante dela. E agora vamos com a Venom, uma das frutas mais temidas do Bloxfruits. Isso porque, mano, a Venom, ela dá muito dano, por causa que ela dá dano de veneno, assim, com a Magma. Mas se alguém passar aqui em cima dessa poça, fica tomando dano. Esse ataque aqui da Venom, o X, deixa o cara com a tela toda tremendo e também dá muito dano. A Venom dá dano também aqui, ó, enquanto você passa no cara com o voo dela. Você também pode usar aqui essa fumaça pra poder ficar dando dano no cara e deixar ele com a tela meio turva só de você estar perto do cara, mano. Então, tipo, só de você atitar a coisa aqui, já anula muito o combo que o cara pode fazer, porque você vai cancelar os ataques dele, mano. É uma fruta muito roubada. Muito, muito roubada. Além disso, eu tento a informação dela, mano, que amplifia os ataques dela, deixando mais forte e também aumentando o range. Por exemplo, olha esse dano aqui que ela vai dar agora, mano. Pô, olha isso aqui e olha o tamanho dessa fumaça. Além disso, ainda pode voar com isso aqui, que o range do voo é maior ainda e dá muito dano, véi. A Venom é muito, muito roubada. Tipo, ela é uma fruta até que razoável pra farmar, não é nada demais. E pra PVP, ela é muito quebrada. Então, bom, se você tiver a oportunidade de usar uma Venom e não tiver com nenhuma fruta assim tão decentezinha, tipo, salmamote da vida, Recomendo bastante que utilize a Venom. E agora, vamos testar aqui a Opie, né, mano? Essa daqui é uma fruta que eu não recomendo pra nada, nem pra PVP, nem pra farm. Isso porque tudo dela você precisa fazer dentro da room, mano. Além do mais, é muito chato você farmar a Opie, mas é bem divertido brincar com ela. Como, por exemplo, pegar esse prédiozinho aqui e jogar na cabeça de outro. Mas é tão demorado pra essas coisas acontecerem e dar tão pouco dano, trado, que, tipo, nem vale tanto a pena, trado, você ficar, tipo, mexendo muito com a Opie. Ela tem umas animações bem legais, tipo, essa aqui, por exemplo, que é muito irada. E dá um dano até que decente. Essa aqui também que é bem legal, que ela fica pegando nesse círculo todo, ó, e fica girando. É muito legal isso. Mas ao mesmo tempo que isso é bem legal, eu não acho que seria uma das melhores opções que você possa ter pra PVP, nem pra farm, né? Vocês tão percebendo aqui que essa fruta literalmente não tem nada demais pra nenhum dos dois casos, mano. Pode ser que existam uns combos muito mirabolantes com ela, mas vamos concordar que existem coisas bem mais fáceis do que, tipo, jogar com a Armochi, mano. A Mochi não, com a Opie. E ela é bem bugada pelo lixo também. Mas já é inegável. A animação dela é bem da hora e é bem divertidinha em brincar com ela. Fora que ela tem um teleporte, mas infelizmente esse teleporte só funciona dentro da room. Além disso, qualquer coisa dela só funciona dentro da room. Se eu sair da room e ficar tentando utilizar o ataque dela, não funciona, ó. Simplesmente nada funciona, nem um teleporte, nada. Tem que ter tudo dentro desse círculo. Mas quem tá fora do círculo pode acertar, o que é uma desvantagem tremenda. E agora a gente vai pra futura Big Mom. Açou! E bom, velho, se a gente usar o Z aqui, você pode, tipo, roubar a alma do seu oponente e dar um dano legal nele. E utilizando os cliques, vocês podem spawnar três tipos de estruturas diferentes, mano. Essas plantinhas amarelas te dão vida. Essa plantinha rosa aqui dá veneno no inimigo que passa por ela, ó. No caso, ela parou e dá veneno numa hora ali. E essa árvore que estuda o oponente, que é bem boa. A cada vez que você pega uma alma, você pode utilizar de novo isso aqui, cara. Você pode ver que agora tá dando veneno ali junto com a árvore e tá me dando vida aqui o negócio. E você pode também utilizar aqui a Soul de outras formas. Como, por exemplo, usando aqui, tipo, o Prometheus, né, mano? Pra poder acertar ali o bicho e ele ficou nessa formazinha aqui deles. Voar nela é bem interessante também. Tipo, é um voozinho que você vai aqui no Zeus, que é bem legal. Você pode jogar aqui, ó, o Prometheus ali em cima do bicho, que dá dano de fogo e também um dano absurdo nele. O Zeus aqui, ele dá um dash no cara e também dá um dano absurdo. E você pode usar o ataque mais forte dela, que é o V. Que você junta os dois em um só ataque e dá muito, muito dano. Isso aqui é o Prometheus carregado. Mas você pode também carregar o Zeus usando muitas vezes esse All Trade Hygiene, né, mano? E quanto mais vezes você usa isso aqui, eles vão se transformando mais demais, velho. E ele vai ficando um pouco mais forte com isso também. Olha aqui, ó. Acho que agora ele vai ficar de outra forma. Exatamente. Olha como eles ficam. E agora a gente voa em cima do Prometheus. E olha o dano que isso aqui dá, mano. Um dano absurdo, velho. Fora que você ainda pode utilizar o de outros ataques dela, o Click, mano. É uma fruta muito boa, é sério. Pra farmar, eu não acho grande coisa. Pra PVP, ela dá muito dano. Mas é isso aí, minha opinião sobre a Soul. E agora vamos pra mais uma que dispensa apresentações, a Dragon. Bom, essa fruta aqui, ela é bem quebrada, porque ela dá muito dano. Ela quebrou o haki muito fácil. Ela dá dano de fogo também. Ela dá esse dano aqui de explosão do C, né, de transformado, que dá muito dano mesmo. E também já comba com o Z dela, mano. Você pode voar com ela e, dependendo da sua maestria... O que aconteceu aqui? Minha asa? Cadê a tá? Mas dependendo da sua maestria, além dela ficar mais forte, você pode trocar a cor dela também. No caso, numa extremácia, ela fica preta, assim como a minha. E você pode se transformar também na Dragon aqui. E ela tem um range bugado. Range não, uma hitbox bugada. É muito difícil de alguém acertar uma Dragon, mano. E mesmo que a SESHA tenha uma habilidade muito boa e tenha uma resistência muito boa. E na transformação, ela dá mais dano ainda. O X dela muda pra esse aqui e o C dela muda pra esse aqui, ó. Mas é uma recomendação minha. A Dragon não é uma fruta boa pra farmar. É uma fruta muito boa pra PVP. Mas eu não recomendo você utilizar o C da Dragon transformado. Se eu fosse você, utilizaria o Z e o X dela transformado. O C destransformado. E se tu quiser também usar o D transformado, você pode usar o Z. O X dela destransformado eu não recomendo. E o C dela transformado eu não recomendo. Mas vai de você, usa como você quiser. Mas eu não recomendo. Mas é assim, a fruta é uma boa fruta pra PVP. E se for pra isso, eu recomendo demais. E agora sim, mano, eu vou testar aqui a última fruta. Que é a Leopard. A fruta mais cara e mais rara atualmente do Block Street. É uma fruta que particularmente eu acho ela bem forte. Ela dispensa muito a apresentação, né. Porque ela tá muito hypada agora, tá muito famosa. E vocês tão vendo aqui os ataques dela também. Que, bom, elas são bem fortes, véi. Fora que, tipo, mano, o ataque dela inteiro parece que a gente dá muito dano, véi, ó. E você pode se transformar ainda ganhando muita resistência e muita velocidade com ela. O pra outra informação dela é que ela simplesmente, tipo, não pode usar nenhum shield de luta nem nada. Mas você pode usar o click dela que dá um dano em área depois que ela dá esse grito. Aqui, ó. E dá um dano muito grande. O ataque dela fica mais forte também ali, ó. O X dela. O Z, no caso, né. O X dela aqui agora. Tem o C dela que deixa muito dano e também deixa ela bem mais rápida por um pouco de tempo, ó. E também tem o F aqui que você pode teleportar e dar um dano absurdo, véi. E olha isso, mano. É muito absurdo mesmo, véi. E olha a Leopard, véi, tipo, demais mesmo, tá ligado? Recomendo muito pra você que quer utilizar ela pra poder PVP. Pra farmar, mano. Ela até é decentezinha. O único problema de farmar com ela é que enquanto você não tem a forma que é 300 de maestria, você não tem o click. E o click dela que é justamente a melhor coisa pra você farmar dela. Porque o resto, bom, o resto joga os caras meio longe, tá ligado? E, véi, não acho muito decente o resto pra farmar. Só o click. E o click é treinando de maestria, então é meio triste. Mas, enfim, rapaziada, basicamente nesse vídeo aqui eu mostrei as frutas mais cobiçadas do Black Suites, né? As frutas que valem a pena você utilizar elas no jogo. Lembrando, se você não tiver nada, você pode escolher o que você quiser aí. Mas se você já tiver alguma coisa decente, eu recomendo que veja esse vídeo, analise bem as frutas de ataques dela e tudo. E veja se é realmente isso que você quer antes de trocar de fruta e depois se arrepender do que você fez, tá ligado? E só lembrando, muita coisa que eu disse aqui também é baseada na minha opinião e no que eu acredito. Obviamente, várias frutas daqui tem combos hit kills muito mirabolantes, mas eu separei aqui as frutas mais que a galera hype muito ou fáceis de utilizar. Então, espero que tenham entendido. Se gostou, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.